Bom galera, vamos começar a montar a nossa árvore aqui, que tem muita coisa pra gente montar. Tô muito animada, então bora lá! Eu dei uma desanimada, porque como a gente só usa essas coisas uma vez por ano, eu achei que a gente tinha um monte de bolinha vermelha e um monte de decoração, mas não tem, ó. A gente tem algumas coisas vermelhas no dourado e no prato, mas o prato eu acho que não vai ficar não. Então a gente vai precisar comprar, eu achei que nós tínhamos bolinhas grandes vermelhas, mas olha o tamanho, ó. Eu acho que não vai ficar legal ali na nossa árvore. O máximo de maior é essa daqui, ó, que tem na mão. Mas a gente precisa ver aqui como que ele funciona, acho que deve ter por partes, né? Eu acho que essa aí é o topo, essa daqui deve ser a base, embaixo, ó. A gente não pode deixar ela muito fácil também. Meu pedaço, mas aqui, né? Bom, galera, voltamos à primeira etapa aqui. E, cara, já dá pra ver que ela é grande ainda isso. Tem mais duas ainda. Eu não sei onde deve colocar ela, hein? Vai ficar muito alto. Então bora, agora é essa daqui. Galera, a árvore já passou do Cauê, já tá chegando aqui na minha altura e vai passar de mim, cara. Calma, hein? E ela tá tão linda, né? Cara, tá muito bonita. Gente, ela imita neve. Ela chama nevada. Nevada, cara. Que topo. E a gente queria essa, né? É essa que a gente queria. Vamos terminar de montar ele. Galera, terminamos de montar a árvore, mas é claro, ainda falta enfeitar ela. Decorar, né? Decorar. E agora a gente vai começar a decorar ela aqui e vamos ver como que vai ficar. Mas acho que vai plantar muita coisa. Gente, mas só assim ela já é linda, né? Aqui, cara. Ela é muito grande. Galera, olha como a nossa árvore ficou. Amor, nossa árvore tá bem pobrinha. Tá bem pobrinha. Pessoal, o que a gente fez? A gente comprou esses laços, né? E colocou, ó. Deixa eu dar uma rézinha aqui pra vocês verem ela. Ó. Só que, igual eu falei, eu achei que a gente tinha mais coisa vermelha e não temos. Então, a gente colocou isso aqui só provisório, né, amor? A gente vai ver se hoje ainda a gente encontra alguma loja aberta, né, amor? É, hoje é sabadão, galera. E a gente vai ver se consegue deixar pronto hoje, mas vamos ver. Porque assim, gente, tá até triste. É uma árvore tão bonita dessa e, cara, fica assim, né, amor? A gente tem que arrumar. E agora, o que vocês estão fazendo aí? Agora já estamos montando o trenzinho. É, Cauê? É. Cauê já tá com a cara desanimada, já. Tá dando trabalho, filho? Ah, ele tá querendo fazer curva lá, amor, ó, no trem. Fazer o contrário, filho? E vai sobrar peça, né, porque a gente vai montar mais pequena, né? Tem que ter umas retas. Então, eu acho que você pode montar de qualquer jeito. É aqui, ó. Vai ficar desse tamanho, eu acho. É, porque, ó, gente, a gente não vai montar muito grande porque a gente não tem um espaço muito grande. Até a gente ia colocar ela nesse canto aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nesse canto aqui, ó. Só que deu muito trabalho mexer com o rack e não deu espaço. Então, a gente decidiu colocar ela aqui, ó. Mas ainda, amor, eu acho que ela ainda vai ficar escondida. Será? Aham. Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fala pra mim um lugar que vocês acham que ficaria legal, amor. Talvez eles mandam um lugar que a gente não imaginou, entendeu? E fica legal. Também. Sabe o que eu tava pensando aqui? Na cozinha ali, ó. Na cozinha? Será? O ruim é porque aí fica escondido o pé, né? Mas ali, assim, todo mundo que entrava na casa já ia ver. Vamos tentar apanhar agora o... Trem? A árvore. Depois eu ponho o trem. Ah, é verdade. Você quer apanhar sozinha? Eu filmo? Não, é pesado. Vou colocar aqui no tripé. Gente, olha a bagunça que tá, a sujeira que fez. Você viu aí? Vai. Vira aí. Vira. Eu não tô levando o pé. Vai virando. Espera, vamos por ela e vai vir. Põe. Ai. Caralho. Mas ela ficou muito coisada. Ficou muito coisada. Vem. Retoca. Mas ela tá virada. Isso. Nossa. Trabalho. Ah, eu gostei. Mas realmente eu achei que ficou muito escondida, amor. Tá faltando uma. Olha aí, gente. Eu achei que o Pilar aqui escondeu ela. E ela é bonita, hein? Ela tem um tamanho lindo. Olha, quase chegou no teto, ó. A gente vai apanhar a estrela ainda. Pode não, faltou um pouquinho. Aquela grandona que você falou, Thiago, disse ela não ia dar o tamanho. Não ia? Não. Ai, cansei. A estrela também, né? Ah, ficou bonito, mas eu achei que ela ficou escondida. Ah, eu pensei em pôr ela ali, ó. Ali em cima. Ah, na escada? É. Na escada acho que não dava, filho. Dá assim. Não, eu tô falando na grandona que você tinha falado. Ah, grandona dava mesmo, Thiago. É. É, por não é, né? Só que aí o redondo dela embaixo, filho, não ia dar pra nós passar ali. Ia ficar ruim. Gente, se vocês verem que outro lugar fica mais bonito em casa, vocês falam. No dia de Natal, nós vamos apanhar ela pra fora, né, amor? É. Mas por enquanto, até chegar o dia de Natal, ela vai ficar aqui, gente. É. É. Eu tô tentando ver como que é esse aqui, eu acho que é assim, de sabadinho. Você nunca brincou de trenzinho, não? Ah, por isso que eu tive um trenzinho na vida. É. É meu. Vem pra cá, você tá apertado aí, monta pro lado de frente. Tá pegando, tá indo? Pronto, quebrou já. Quebrou não. Deu trabalho, Thiago? Cara, deu trabalho. Conseguiu? Eu acho que sim. Então põe aí pra rodar. Ai, que lindo. Que da hora, mano. Olha, levanta. Agora ela vai fazer um negócio muito importante. Olha que lindo, gente. Ficou lindo. Ficou muito bonito. Olha isso. Ficou muito da hora. A árvore. E embaixo nós colocamos ali, ó. Uau, tá lá em cima, ó. Tá me vendo? Vamos lá pra lá. Uhul! Eu acho que ele tem que amassar isso. Aí, olha. Aí, eu vou ter que colocar. Vocês estão muito... Galera, ficou muito show, mano. Olha o tamanho dessa árvore, velho. Ele é muito pesado. É pesado. É de ferro, claro, pessoal. É pesado. Será que vai parar, amor? Deu certo, papai. Tá isso. Tá faltando coisa aqui, ó. Tá muito pobrezinha. Tá aqui, tá mandando? É. O papai noel. E aonde vai colocar ele? Coloca ele aqui, ó. Ou aqui, ó. Ah, lá atrás, escondido. Não. Aqui, filho. Aqui, ó. Galera, fez uma sujeira aqui que vocês não têm noção. Esse negócio de brilho, Thiago, de céu. Não vai cantar sujeira até. Ó, uma coisa que nós se arrependeu é de ter mandado fazer esses laços aqui, galera. Tá saindo. Eles saem uns lantejolos, uns brilhinhos dele. Ai, que lindo. Ai, que da hora, mano. Ai, eu coloquei um. O que você achou, Cauê? Olha lá. Da hora? E o seu amor? Nossa, é lindo. Eu só quero terminar ela. Colocar mais decoração. Sim, cara, olha. Mano, e esse trenzinho ficou muito top, hein? Thiago, e eu tô pensando aqui, eu não sei não se eu não vou mudar esses laços, hein? Ah, não. Esse ano vai ser assim. Tá bonito, mas, nossa, tá caindo muito o brilho, gente. Galera, se liga nesse trenzinho, que da hora. É, tá mudando. Ó, tira mal, filho. Tem até luzinha na frente. Tem até luzinha, ó. Chicão. Pera aí, ó, caduinho. Olha lá, olha lá, gente. Ah, é mesmo? Olha lá a luzinha, né? Top, hein, filho? É. E ó, o nosso Papai Noel, galera. Se liga a cara dele, ó. O bicho é bravo demais, mano. Bonitão. Ó. É bonitão, né? Até isso. O que você achou? Legal. Muito legal? É isso aí, galera. Agora a gente vai ver se... Se completa mais essas bolas aqui. Se a gente não conseguir hoje, a gente durante a semana vai estar preenchendo ela. Só que é o seguinte, Thaís. Nesse vídeo aqui ainda, na hora que ficar de noite, que tá de dia, a gente vai ligar pra mostrar pro pessoal como que vai ficar. Eu acho que eu vou montar já aquela outra lá. Isso vai para a minha mãe? Ah, eu não sei. Nem estou lá fora da casa. Demorou, ué. Então é isso aí, galera. Na hora que chegar a noite, vocês vão ver como que ficou a nossa árvore. Tá com as luzinhas ligadas? Ou não? Tá isso? Ah, mas não dá pra ver. Não dá pra ver, né? Não, tá ligado. Ligou agora. Deixa eu ver. Tô desligado. Aí, ó. Agora ligou. Só que não dá pra ver muito bem por causa que tá de dia. De noite, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa árvore de Natal. Mano, cê é louco. E aí, galera. Olha o jeito que ficou, ó. As luzes ficou assim, ó. Ainda tá meio claro. Mas a Thaís colocou essas bolas aqui, ó. Bora desligar aqui pra conversar. É, trenzinho. Boa. Aí, galera, ó. Fomos na loja compramos essas bolas, assim, ó. Tem umas detalhadas. E já deu uma mudada boa, né, Thaís? Já. A Thaís tá lá na cozinha, né? E, ó. Vamos acender a luz aqui. Cara, ficou muito bonito, Thaís. A gente vai ficar assim, mas a gente vai comprar outras coisas, né? É, esse ano a gente vai deixar ela dessa cor, assim, desse padrão, com essas cores. E os próximos natais aí a gente vai mudando as decorações. Né? Ó a Thaís lá. Batendo um lanchão? Uhum. Câncer hoje? A gente vai... Cada ano a gente vai comprando mais algumas coisas aí. Colocando. Igual a gente fazia caô. Todo ano a gente comprava um pouquinho de alguma coisa. É isso aí. Ficou bonito, né? Nossa, ficou muito top. Muito top mesmo. Vai ali do lado ali só pra ter noção do tamanho dela, Thaís. É grande. É que você é pequenininha, né, velho? Ela tem 1,64m. Olha lá. Passa uns... Até na ponta da estrela lá, ó. Dá mais, acho, uns 60cm maior que você. Ela é 2,10m. Até na estrela ela dá uns 2,20m. É. É isso aí, galera. Essa aqui vai ser a nossa árvore de Natal. Ele dá 1,00m, eu acho. Olha o Papai Noel. Cara, esse Papai Noel é muito da hora. muito top mesmo, mano. É lindo, né? Isso é louco. E o trenzinho do Cauê. E ali em Tiago, eu tava pensando aqui, ó, a gente podia fazer um cantinho do presente. Ah, sim, apanhar o presente ali, as coisas, né? Ou a gente podia fazer um baú lá na firma pintar de vermelho e colocar ali e apanhar os presentes que ali é bonito, hein? Fica da hora também. Um vermelhão assim, ó. Uhum. Cara, olha que show esse vermelho. Gente, comenta aí o que vocês acharam da nossa árvore. Dá uma nota. E tem a nossa árvore antiga. Tiago, mostra lá. Só que a decoração, eu peguei só algumas coisas que eu tinha e coloquei lá, porque algumas coisas eu usei aqui. Mostra lá, amor. Ficou bem simplesinha. Mas ficou lá fora. É, ficou aqui fora aqui porque não tem necessidade de pôr aqui dentro, mas ficou bem legal também. Só que essa tá sem luzinha, né, Thaís? Não, tem. Tem? Uhum. Mas você comprou uma estrela pra pôr nela, né? Tá ali dentro, ó. Essa aqui eu não sei se eu vou deixar aqui, amor. Não sabe? Talvez eu leve ela lá pro escritório. No escritório eu não tenho... Ah, mas a luzinha... Ah, essa aqui só que a luzinha é bem mais fraquinha, né, amor? É, só tem uma. Ah, não, mas ficou show. Eu não sei se eu vou deixar ela aqui ou se eu levo lá no escritório. Tem a estrela que a gente comprou, depois a gente vai pôr. Comprei uma pratinha. Eu não quero gastar dinheiro com ela porque ela já tá caindo os pedaços, né, amor? Não adianta. Arrumando o pé, a gente tinha aquele pé ali, lembra que eu falei pra vocês que estavam quebrados? Esse aí é outro pé que tinha guardado aí eu consegui adaptar ele aí. E aí, galera, a questão dessa árvore aqui que a gente tava explicando, olha aqui, ó, cai muito pedacinho dessas florzinhas aqui, ó. Dentro de casa suja muito. Suja muito, né? Aqui eu montei assim, prata e rosa. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, ó. Desse vlog aí, montando a nossa árvore de Natal junto com a gente. Cara, ficou muito top, mano. Muito top mesmo, mano. Não tem como não ser linda, né, Daís? Olha aí, que coisa mais linda, cara. E eu queria dessa. A gente demorou pra ir faltar porque numa loja que a gente foi não tinha, né? Não tinha. Desse tamanho, dessa nevada. A gente até encontrou uma até desse jeito, só que menorzinha, mas aí eu não queria. Eu queria uma bem gravona mesmo. E a gente queria essa nevada aqui porque parecia muito neve. Sim. A gente se apaixonou. Mas até que nós achou. É isso aí. Então, pessoal, é isso aí. comenta aí se vocês gostou e o Casal Furacão já deseja pra vocês um Feliz Natal que venham em 2024. Mas ainda tem muito chão. Tá, tá cedo ainda pro Natal, mas nós já estamos em clima de Natal aqui em casa aqui. Eu amo essa época. Eu não vi a hora de montar. É isso aí. Então deixa muito like, compartilha o nosso vídeo se você gosta do Casal Furacão e comenta aí mais tipos de vídeo que você quer ver aqui da nossa casa. É nóis. Falou e fui! Tchau! Legenda Adriana Zanotto